Música Aposentados e demitidos tem direito a manter o plano de saúde. A operadora pode até alterar o modelo de custeio, mas as condições de cobertura do plano devem ser as mesmas de quando trabalhavam. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. E o repórter André Justi tem mais informações. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Érica. Essa decisão foi tomada quando o tribunal julgou um recurso da Sul América, a Companhia de Seguros e Saúde. Um aposentado entrou com a ação contra a seguradora para manter o plano de saúde coletivo nas mesmas condições de cobertura e valores da época do contrato de trabalho. Ele conseguiu manter o plano desde que assumisse o pagamento integral das prestações. Sobre o assunto, converso agora com a advogada e membro da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, Laís Oliveira. Boa tarde, obrigado pela sua participação. A partir dessa decisão da STJ, como é que fica a relação entre o plano de saúde e o segurado? Boa tarde também. A relação ainda continua válida, conforme a lei dos planos de saúde, artigo 30 e 31. O que muda nesse caso da decisão é justamente porque a migração do plano pós-pago para o pré-pago foi efetuada antes do desligamento, aliás, da aposentadoria desse segurado. Então, na verdade, se torna um plano de saúde normal? Sim, a cobertura tem que ser a mesma, as acomodações têm que ser nos mesmos moldes. Quanto ao valor, que isso poderá mudar conforme essa decisão do STJ. Então, nesse caso, quando o segurado sai de uma empresa onde ele tinha um plano empresarial, é mais vantagem ele permanecer com esse plano que saia aí pelo mercado procurando outro plano de saúde? É interessante fazer a cotação, mas o plano individual, que é aquele que a pessoa física contrata, ele tende a ser mais oneroso do que o plano empresarial, que a empresa contrata para o seu funcionário aposentado. E é bom frisar que, nesse caso, ele vai ter os mesmos direitos que tinha quando era empregado, desde que pague as mensalidades. Exatamente, desde que ele arque com o valor integral, ele continua na mesma modalidade, com a mesma acomodação, mesmo direito de segurado no plano de saúde. Para encerrar, essa decisão do STJ vale apenas para esse caso da Sul-América ou é válida para todas as outras operadoras que mantêm planos empresariais? Não, essa decisão foi proferida pelo STJ apenas nesse caso em concreto. Obrigado pela sua participação. Eu volto com você, Érica. Obrigada, André, pelas informações.